No vídeo de hoje, eu vou explicar a você como é que faz a limpeza, a higienização do espaçador. Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e a minha função aqui é fazer você respirar melhor todos os dias. Se você não conhece, não sabe o que é espaçador, clique nesse videozinho aqui, que é um vídeo que eu explico com mais detalhes a função dessa peça. Hoje iremos falar sobre a higienização do espaçador. É uma dúvida extremamente frequente no meu consultório. Os pacientes às vezes usam e nunca fizeram a lavagem, nunca higienizaram essa peça. E é importante a higienização. Lembrando um detalhe muito importante antes de eu explicar como é que faz a higienização dessa peça. O espaçador é de uso individual. Se você tiver, por exemplo, duas crianças asmáticas em casa e ambas fazendo tratamento com bombinha, cada uma deve ter o seu espaçador. A limpeza do espaçador, eu geralmente oriento aos meus pacientes de consultório, deve ser feita uma vez por semana. Tipo, você memoriza todo domingo, faz a lavagem. E como é que deve ser feita a lavagem? Remove a máscara. Essa máscarazinha você faz a higienização com álcool a 70% normal e deixa secar. Desmonta o espaçador. Então, lembrando que o espaçador tem essas partes aqui. Tem a máscara e tem o corpo. Então, tira a máscara para higienizar individualmente. Vamos desmontar aqui. Você desmonta essa peça. Tira a válvulazinha. Essa válvula é importantíssima. Você tirar e depois colocar de forma adequada. Está certo? Não é para jogar fora, porque eu já vi vários pacientes meus jogando a válvula fora. E aí perde a função unidirecional do fluxo, que é a função primordial dessa válvula. E tira essa pecinha aqui. Pronto. Você desmontou o espaçador. Você vai preparar, colocar um litro de água. Pinga duas gotinhas de detergente neutro. Mexe. E coloca essas peças nesse conteúdo, nessa bacia, com esse volume de água e detergente. Deixe essas peças lá por 30 minutos, em molho. Dê os 30 minutos, você tira. Faz uma lavagem básica com água corrente. Só para tirar o excesso da água com o detergente. Faz uma lavagem básica. Se atenta a esse detalhe. Não é para limpar, enxugar nada aqui dentro. Não passe pano nenhum nele. Porque senão você vai comprometer a carga eletroestática interna dessas paredes aqui do tubo. Comprometendo a entrega do medicamento ao pulmão. Então, evite passar pano e enxugar por dentro. Então, retirou as peças, coloca para secar. Em ambiente normal. Após secar, você remonta o espaçador. Então, remontando o espaçador, recoloca a válvula aqui. Reinsere. E recoloca essa pecinha. Pronto. Após essa lavagem, que deve ser feita semanalmente, Está pronto para utilizar de novo. É importante reforçar esses detalhes. O espaçador é uma peça de uso individual. Cada paciente deve ter o seu. E segundo, procure guardá-lo, quando não estiver usando, numa caixa. Uma caixinha, tipo um tapaué, com uma tampinha. Você guarda, cobre, para evitar ele exposto durante o dia, na cozinha, no quarto da criança ou do paciente. Se você tem algum problema respiratório e está precisando de alguma orientação pneumológica, lembrar que eu faço acompanhamento por telemedicina para todo o país. Tem como entrar em contato direto comigo através do Instagram, pelo direct. Participe do nosso grupo do Telegram. É um grupo onde eu disponibilizo diariamente conteúdo informativo, educativo sobre as doenças do aparelho respiratório. Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e a minha função aqui é fazer você respirar melhor todos os dias.